Avenida 19 de outubro ou rua zero como queiram Não vai pensar que a matéria é repetida não Na quinta-feira a menos de 100 metros dessa residência Nós mostramos o roubo de uma moto E agora foi a vez dessa casa, olha só Ela foi arrebentada Olha o cadeado, é novo, era igual esse aqui A dona já trocou e olha o cadeado Os ladrões entraram aqui E olha, fizeram a maior bagunça dentro dessa casa Vieram primeiro neste quarto aqui Que é o quarto de um irmão De uma mulher que mora aqui nessa residência Ela não quer ser identificada Os ladrões chegaram, arrebentaram o guarda-roupa O guarda-roupa todo arrebentado Eles procurando roupa, procurando dinheiro E aí como o guarda-roupa estava fechado Eles estavam sem a chave O que é que eles fizeram? Vieram aqui no outro quarto Que esse é o quarto Da dona, ali é do irmão dela E olha só, arregaçaram as portas Arrebentaram tudo, olha, procurando dinheiro Procurava pra cá, procurava pra lá Olha só a bagunça que deixaram nesta casa Aqui na rua zero, Lorival Parente, aliás Ela é telespectadora agora Nesse momento nós estamos fazendo essa matéria E olha, o Luiz no ar Olha o Luiz Está aí o Luiz no ar E aqui Eles vieram Tomaram banho aqui Porque o banheiro estava molhado Muita água E ainda O que é que eles fizeram? Aqui no chão Trocaram Trocaram de roupas Olha aí Vestiram aí a roupa Está aí Do irmão Dessa jovem que não quer se identificar Você se deparou Teve cara a cara Frente a frente Eram dois? Frente a frente Dois Se você chegar a vê-los Você reconhece? O primeiro eu reconheço, sim Agora o segundo Porque quando eu imaginei que fosse meu irmão Eles meteram a cara pela janela E eu imaginei que fosse meu irmão E aí ele era alto Usava um boné E o que que disseram pra você? Não, quando eu entrei Simplesmente ele me atacou já aqui dentro de casa Aí mandou ficar calma Que era um assalto Passar tudo que eu tinha Você passou o que? Nada Porque o que eu tinha Tava dentro de casa E ele já ia levando Um botijão de gás O ventilador Levaram o celular Um celular novo Que eu ainda estou pagando 700 reais Você viu a morte de perto? A morte de perto Aí ele Quando ele me empurrou Eu passei correndo Me tranquei dentro do quarto Aí comecei a gritar A pedir socorro Os vizinhos do fundo E aí eles saíram Acho que com medo Não levaram as coisas Que já estavam prontas Jantaram Tomaram banho Fumaram Fumaram? Fumaram Droga Droga dentro de casa Meu Deus Que coisa hein A história dessa senhora Que tem A casa arregaçada Arrebentada Frente a frente Com os dois marginais Ela esteve Na lente E toda a tela Da ventana Bé Shhh Tchau